Música Lí, hoje, plenário, terça semana, né, e a Parlamento Nacional, deputada, hoje, bancada, CNRT, Veneranda Lemos, questiona o governo da UALU, também, todo o inlouro, um trabalhador, será, neve, governo anterior contrato, e, a programa nacional, sexta básica, e, agora, se dá o que é que é que é o direito mudar o trabalhador. Há uma foto que está, ainda, com a trabalhadora na UALU, neve, mas, ainda, o governo, o diretor-geral, ainda, o CICEL, ainda, o contrato, o BASIRA, o serviço, ainda, o projeto, ainda, sexta básica, e, agora, se dá o que é que é o direito. Questão, ainda, o que é que é o 2022, e, fulano, abril, que, até, se dá o que é o serviço, e, até, em 2021, até, abril, 2022, se dá o que é o direito, e, todo o inlouro, se dá o que é o abandono, e, se dá, sente, descriminalizado, também, o governo, lá, e, até, de, hankare, o governo anterior, deve, ela, se dá, agora, se dá o que é o selo. Ossam, laboto. Ossam, é, ma, ida, loron, ida, simu, dez dólares, e, se dá, e, se dá, no serviço, durante, se dá, na rua. É, ma, na, inualo, não é, nem é direito, até, agora, se dá, resolve. Programa Nacional Sexta Básica Governo da UALU implementa tamba Covid-19 nebeza e pandemia global e o mundo no mosto imor-leste. Tuir dados Programa Sexta Básica Fase da Rulub Governo anterior gasta toco e tunulo recém na fase da rua gasta toco e valo nulo. Gasparinha de Souza Zayme dos Santos de IEMEN E aí Fase da Rulub Coop Respa